Tire suas mãos de mim Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ficar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder? Pelos erros a mais Eu e você Não vou conseguir vencer? muerte Legenda Adriana Zanotto